Seu ex-guarda-costas foi viajar com a Liliana. Eles vão se casar. Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Quando a Nick vira as flores, vai saber que eu vim atrás dela. É um mal-entendido atrás do outro. E agora, o que você vai fazer? Sua viagem foi em vão? Parece que o destino quer afastar Nick e Gusmão. Nick, você é a mulher que eu amo. Nesta segunda, seis e meia da tarde. Amores verdadeiros. E agora, o que você vai fazer?